Amém Você é suficiente Nós não precisamos de mais nada Nós não precisamos de mais nada Você é suficiente Amém Nós não precisamos de uma igreja melhor Nós não precisamos de uma casa melhor Nós não precisamos de uma família melhor Você é suficiente, Jesus, pra nós Você é suficiente pra nós Você é suficiente pra nós Você é suficiente Amado da minha alma, Tu és suficiente 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 Que o anseio do nosso coração seja beber dessa água viva, Jesus Nós entregamos essa noite Tudo que toma o Teu lugar nas nossas vidas, Jesus Tudo que toma o Teu lugar Nós lançamos Nós lançamos a gente E nós lançamos as preocupações Com anseio ardente em nosso coração nós te esperamos Não há nada, não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Eu te espero a portas Eu te espero a portas Pronto pra te encontrar Eu te espero, eu te espero a portas Eu te espero a portas Pronto pra te encontrar Não há nada Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Eu te espero, eu te espero a porta Eu te espero a portas Pronto pra te encontrar Eu te espero, eu te espero a porta Eu te espero a porta Eu te espero, eu te espero Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero, eu te espero 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 Você é suficiente E eu não quero mais nada, nada, nada Diga lá Jesus Jesus Você é suficiente E eu não quero mais nada, nada, nada Jesus Jesus Você é suficiente E eu não quero mais nada, nada, nada Jesus 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 Ele é Ele é Você é suficiente E eu não quero mais nada, nada, nada Oh Você é suficiente E eu não quero mais nada, nada, nada Oh Oh Eu não quero mais nada, nada Oh Eu não quero mais nada, nada Oh Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero, eu te espero Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero Jesus 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 Você é suficiente E eu não quero mais nada, nada, nada Jesus Jesus Você é suficiente Eu não quero mais nada, 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 nada Jesus Jesus Você é suficiente Eu não quero mais nada, 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 nada Eu não quero mais nada, 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 nada Jesus 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 Você é suficiente Você é suficiente Eu não quero mais nada, 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 nada Eu não quero mais nada, 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 nada Tu é suficiente Tu é suficiente Tu é suficiente Encontre-nos 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 com a lâmpada acesa Encontre-nos com o olho que não falta Jesus Encontre-nos, encontre-nos Nós te esperamos Nós te esperamos, amado Nós te esperamos, amado Nós te esperamos Não displicentes, mas atentos Não displicentes, mas atentos Com os olhos na eternidade Com os olhos na eternidade Nós estamos à porta, Jesus Nós estamos à porta Te esperando Com os ouvidos E escutando aquilo que está do lado de fora Maranata, Maranata Maranata, Maranata, Maranata Maranata Nós te esperamos Maranata Maranata, Maranata Maranata Maranata, 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 Maranata, Maranata Maranata, Maranata, Maranata Maranata, 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 Maranata Com saudade estamos, com saudade estamos, preparados Nós te esperamos, maranata, maranata Maranata, maranata, vamos Maranata, 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 ora vem Maranata, 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 maranata Maranata, 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 maranata Com a lâmpada acesa Com o óleo que não falta Eu te espero, te espero Com a lâmpada acesa Com o óleo que não falta Eu te espero, te espero Te espero Te espero Eu te espero Eu te espero, sim Nós te espero Não vamos perder esse momento Vamos Vamos dar liberdade Vamos dar liberdade Vamos dar liberdade Vamos entender esse Esse ambiente Vamos entender esse ambiente Se você ora em línguas Ora em línguas agora Fala em mistérios com o Senhor Cante uma nova canção Se você cantar Mas ora em línguas agora Vamos, vamos, vamos Vamos encher este lugar Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Mara na praia, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Maranata, vem Senhor Maranata, vem Senhor Maranata, vem Senhor Maranata, Maranata Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata Maranata, vem Senhor 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 Vem, Maranata, vem Senhor Maranata, vem Senhor Maranata Vem, Senhor, Maranata Vem, Senhor, Maranata Vem, Senhor Enquanto Ele não vem Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem, Senhor Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor! Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor! Enquanto Ele não vem, nós esperamos Enquanto Ele não vem, nós adoramos Enquanto Ele não vem, nós declaramos Maranata, vem Senhor! Maranata, vem Senhor! Maranata, vem, Senhor 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 Maranata Maranata, vem, Senhor Maranata, vem 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 Senhor Maranata, vem, 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 Senhor Aplausos